E aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui com um vídeo incrível, que é abrindo essa caixa recheada de material escolar. Uma caixa surpresa de material escolar, gente! E essa caixa eu ganhei de uma seguidora. E não é uma seguidora qualquer. Bom, era uma seguidora que virou cliente, que virou uma grande amiga. E mesmo morando longe, sem a gente nunca ter se visto pessoalmente, a gente já pegou muito carinho um pela outra. E quem tá sempre me acompanhando sabe de quem eu tô falando, que é a Tassi. Que ela tá sempre fazendo comprinhas e eu sempre gravo os pedidos dela. Então, ela resolveu me mandar uma caixinha de material escolar, gente. E eu vou abrir com vocês. Assim, pra ser sincera, eu já abri antes porque eu tava muito curiosa. Então, agora eu vou abrir de novo. Sabe que eu só olhei por cima, agora eu vou olhar com mais detalhes, né? Então, vamos lá. Olha que bonitinho. Ela mandou o recadinho. Com carinho, Tassi. E eu sempre mando o recadinho nos pedidos da minha papelaria online. Com carinho, Cat. Pra quem não sabe, eu tenho uma papelaria online, a Galáxia Papelaria. Pra quem quiser conhecer, o link tá na descrição. Tem o site oficial e também tem a Shopee. Gente, olha que coisinha mais fofa. Ela falou que são marcadores artesanais do Harry Potter. Gente, eu gosto muito do Harry Potter. Olha, tem um elástico. Aí dá pra marcar a página ou dá pra colocar na capa do caderno. Nossa, eu amei. Muito fofinhos. Tem o Harry, a Hermione e o Rony. Aí tem o papel seda. E essa caixinha foi ela que enfeitou, gente. Ela encapou a caixinha inteira. Eu fiquei tipo, meu, quanto capricho. Tassi, muito obrigada. Sério, obrigada, obrigada, obrigada. Tem esse kitzinho aqui de pochite, gente. Olha que fofinho. Ele é pequenininho e tudo lilás. Tons de lilás. Isso aqui é um porta-óculos de corujinha. Nem amo coruja, né? E olha que coisa linda. É lapiseira? É caneta. São canetas de gatinhos. Olha só que lindas. Gente, eu já vou dando uma testadinha aqui, porque eu tô muito curiosa. Deixa eu pegar aqui um papel. Nossa, gente. Que caneta boa. Preta. Nossa, eu amo caneta preta. Gente, maravilhosa. Amei demais. Olha isso. Parece que é ponta 05038. Eu não conheço essa marca. Eu não conheço essa marca. Tá com a pontinha protegida ainda. Gente, é boa também. Deixa eu ver se é 03038 é mais fininha. Nossa, é tanta coisa. É uma hora de vídeo, provavelmente. Nossa, mais fininha. Que perfeita. Gente, amei. Muito boa essa caneta. Olha. Gente, eu não vou testar tudo agora, porque isso não vai demorar muito. Sério, tem muita coisa. Eu vou só mostrar pra vocês e depois eu faço vídeo testando tudo, beleza? Olha, nessas férias de julho, eu vou tentar postar vídeo todos os dias no canal. De domingo a domingo. Então, todo dia, 11 da manhã. Olha, tem esse saquinho. Acho que é tudo caneta. Olha, essa aqui é a Paper Mate. Nunca testei essa caneta. Essa aqui é a Tris Inkfinity Gel. Nunca testei também. Snoopy. Que marca que é? Eu não sei que marca que é. Outra do Snoopy. Uniball Signo. Mitsubishi. Outra do Snoopy. E essa aqui. Que é, eu não sei como fala. In Morning? Nossa, gente. Gente, é muita caneta. Eu vou ter caneta pro resto da vida. Chaveirinho de astronauta. Nem amo galáxia, né, gente? Nossa, gente. Esse chaveiro é muito lindo. Bottoms. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, gente. Que coisa linda. Alice no País das Maravilhas? Parece. Meu, tem que ser. Eu acho que é. Mas cadê a Alice? Meu, não tem a Alice, mas é o tema Alice no País das Maravilhas, olha. A mesa de doces, o coelho com relógio. Que coisa linda. Dá aquela sensação, assim, de sonho, sabe? Gente, é realmente muito lindo. Eu amei. Perfeito. Ai, e esse pacotinho de gatinho, gente? Que coisa mais linda. E essas borrachinhas? Pra quem não sabe, eu faço coleção de borrachinhas. Isso aqui dá vontade de morder. Eu amo macarrão. Isso aqui é tipo macarrão. Ai, gente, que fofura. Melancia, abacati, macarrão. Nossa, a minha coleção de borrachinhas vai ficar top. Isso aqui, gente. Isso aqui. Meu Deus do céu. Eu tava doida pra comprar isso aqui. São washi tapes de galáxia. E elas brilham no escuro. Gente, eu vou até apagar a luz aqui pra ver se brilha. Mas, normalmente, essas coisas que brilham no escuro tem que pegar um pouco de luz antes de brilhar, né? Não sei se vai brilhar. Vamos ver. Eu vou desligar aqui a iluminação. Ai, mas a luz do quarto tá ligada, Anta. Olha, gente. Dá pra ver que brilha no escuro. Olha isso. Tá vendo, ó? Dá pra perceber que brilha. Gente, muito legal. Como que abre? Pera, eu não sei como que abre. Aqui. Ai, tô com medo de quebrar. Tem que abrir aqui? Tem. Ai, gente. Amei. Tem outra aqui dentro. Pequenininha. Eu não tinha visto. Pera. Ah, vem cá. Ai, caiu. Ah, gente. Essa aqui. Eu tenho uma muito parecida. Eu amo essa washi tape. Eu acho até que ela tinha e tirou um pedaço pra mim, sabe? Quer ver, ó? Peraí, peraí, peraí. Deixa eu achar ela aqui, gente. É uma washi tape que eu amo. Que eu até fiz uma capa aqui do meu mini fichário. Ó, é tipo essa aqui de constelação. Só que essa aqui parece que é um pouquinho mais escura, ó. Mas é no mesmo estilo. Eu amo essa washi tape, gente. Apaixonada, sério. Eu amei demais. Aqui eu fiz essa capinha aqui, ó. Do mini fichário. Esse mini fichário vende na Galáxia Papelaria, pra quem tiver interesse. Vamos continuar. Gente, um monte de lápis de Galáxia da atriz. Muito lindos. E esse aqui, o cachorrinho. Ela tinha até me mostrado antes de enviar, que parece o meu cachorrinho, o Nick. Muito fofinho. Claro, pra deixar de enfeite. Claro que eu não vou usar, né? Claro. Muito fofo pra usar. E esse estojo artesanal de Galáxia? Eu acho que é... Não sei se é esse que ela falou que era artesanal. Eu acho que é. Olha que lindo esse estojo, gente. E tá recheado de coisa. Gente, tá muito cheio. Eu vou deixar ele por último. Vamos pegar o resto das coisas que tem aqui. Isso aqui é um extrator de grampo. Da Tilibra. E parece que ele tem um ímã pra grudar o grampo que tirou. Legal. Aqui é um apontador de cachorro. Uma tesoura. Dá isso. Ela falou que é de titânio. Ela tinha falado também. É esse aqui. Olha, gente, que bonitinho de coruja. Gente, tudo embalado no meu capricho, né? Nossa. A Tassi. Ela assiste todos os vídeos, gente. E ela faz as maiores compras da papelaria. Ela é um amor. Gente, não. Pera. Para tudo. Olha isso. Que bonitinho. Essa washi tape de patinha, gente. Que linda. Meu Deus. Pera. Olha isso. Ai, meu Deus. Agora é uma das minhas washi tapes preferidas da vida. Olha que coisa linda, gente. Nossa. Muito linda essa washi tape. Meu Deus. Sou apaixonada. E a patinha branca ainda é meio transparente. Olha. Dá para ver o fundo. Ai, gente. Que linda. Amei. E esse pacotinho lindo. Ah, não. Olha quanta coisa linda, gente. Meu Deus do céu. Estou pirando. Nossa. Gente, que lindo. Não. Não. Não estou aguentando. Ai. Isso é marca T sem fita. Eu nunca tive um desse. Eu queria testar. Isso é uma fita decorativa de estrelinha. Nossa. Que linda. Borrachinha do meu signo. Aquário. Grampo. Azul. Nunca vi grampo colorido. Aqui tem um recadinho. Dicas da Janoka. Deve ser a papelaria que ela comprou. Ai. Aqui tem post-it. Borrachinha da Hello Kitty. E olha essas borrachinhas. Patinho, elefantinho. Nossa, gente. Minha coleção de borrachinha vai ficar enorme agora. Olha. Borrachinha de coração. Outra da Hello Kitty. Borrachinha de coelho. Nossa, gente. E quanta coisa fofa. Isso aqui ela tinha comentado também. Isso aqui é muito legal. Aqui são clips. É clips, né? Aqui é uma escovinha pra limpar teclado. Nossa, super útil. Real. Vai ser muito útil. E aqui tem um espacinho que tu pode colocar recadinho. Sabe? É papelzinho recado. Tem esses adesivinhos aqui. Eu tenho desses adesivos, só que se eu não me engano é da coleção antiga. Eu acho que não são iguais, idênticos a esse. Sabe? Sabe bem parecido. Essa é a sheet tape que parece uma obra de artes. Olha que linda. Amém. Nossa, que post-it lindo. Nossa, de gatinho. Ah, essa fita decorativa de seguindo eu tenho. Olha, até agora a única coisa que ela me deu que eu já tenho é isso aqui. Ela tava com medo de me dar coisa repetida? Não, gente. Sério. Isso aqui é a coisa mais linda que eu já vi na vida. É um marcador de livro. Gente, olha aqui. Nossa, eu vou ler agora só pra usar isso aqui. Nossa, muito lindo. Muito, muito, muito lindo. Aqui é uma lapiseira da Faber, que vem com grafite. Um carimbinho de um dinossauro-astronauta. Isso aqui. Ah, não. Gente. Uma caneta com bundinho. Gente, isso aqui é muito gostoso. Sério. Eita, quase que eu quebrei o negócio. De tanto que eu apertei. Gente, esse negócio é muito gostoso de apertar. Meu Deus. Sério. Dá vontade de arrancar, morder, explodir. É sério. É muito bom de apertar. Nossa. Muito, muito bom. Amei. Ai, aqui tem outro de bundinha. Peraí. Ai, que lindo. Pato Donuts aqui, o pandinho e o bumbumzinho. Gente. Sério. Isso é muito fofo. Ah. Vou ficar apertando isso o dia inteiro. Eu tenho material escolar pra usar até o resto da minha vida. Acabou? Daqui acabou. Agora, vamos para esse estojo maravilhoso. Eu queria muito esse marca-texto de rolinho. Sério. Ele é incrível. Depois eu vou mostrar pra vocês. Veio um amarelo e um azul. Olha essa caneta com várias cores. Que incrível. Gente, isso aqui parece uma caneta, mas é cola em caneta. Incrível. Isso aqui. Olha que linda, gente. Isso aqui parece uma caneta, mas o que que é? É um estilete. Um mini estilete, super mini em caneta. Pra cortar detalhezinhos pequenos, sabe? Olha essa coisinha aqui fofa de gatinho, gente. Muito, muito, muito lindo. Ai, olha. Nossa, gente, que lindo. É uma caneta. Tem outra igual, mas é lapiseira. Ai, forma o kitzinho. Nossa, gente, que coisa linda. Olha. Tem essa caneta. Tem essa caneta. Que caneta que é essa? Geoglitter da BRW. Nunca testei. Caneta geoglitter da BRW. Nossa, caneta de estrelas e lua. Ponta fina. Amo. Aqui, molhinho. Lapiseira. Outra caneta. Outra caneta. Tem essas canetas da Schneider. Uma rosa e uma preta. Ai, essas de borrachinha é ruim que fica sujando, ó. Sabe, todas as coisas de borrachinha é muito fácil sujar, mas é gostoso de segurar, é macio. Ai, gente, isso aqui. Meu Deus do céu. Nossa, muito incrível. Isso aqui é uma tesoura incrível para deixar no seu. Hoje não ocupa nada de espaço. Olha isso. Olha isso. Gente, isso é uma tesoura. E sim, corta super bem, se vocês estiverem com dúvida. Quer ver, ó? Deixa eu achar uma coisa para cortar. Espera. Ah, eu vou cortar a embalagem porque eu não vou usar a embalagem, tá? Eu vou usar só a tesourinha. É um papel grosso, papelão, ó. Ó. Corta super bem. Ixi, mas se não alcança... Ah, pronto. Gente, essa tesoura não vai sair do meu estojo. Que perfeição, sério. Nossa, foi uma das coisas que eu mais gostei até agora. Nossa, pera. Não sei. Ai, gente. Não. Eu não tenho... Nossa. Eu ia falar as coisas que eu mais gostei, mas eu gostei de tanta coisa que não tem como. Ó, apontadorzinho da CIS. Ai, e eu queria muito uma pinça dessa. Ela é boa para pegar adesivo, sabe? E eu estou fazendo colagens, coisas no meu mini fichário. Então, nossa, vai ajudar demais. Eu estava querendo comprar e no fim acabei ganhando. Ó, tem essa caneta do Snoop. Pelo jeito ela gosta do Snoop. Gente, a minha mãe é apaixonada pelo Snoop. Se ela ver isso, ela vai querer pegar tudo do Snoop para ela. Essa caneta é uma caneta com várias cores. Outra de Galáxia aqui. Ela é da marca FII. Eu não sei como fala esse nome. Tem uma caneta gel. Ah, essa aqui eu já testei. Da CIS. Ai, de astronauta, gente. Que coisa linda. Essa aqui é da Tris. Da Tris eu acho que eu não testei a caneta gel ainda. Olha, uma dourada da Tris também. Roxinha. Essa aqui é da BRW. Ai, borrachinha de astronauta. Ó, essa eu tenho. Mais uma coisa repetida. Duas coisas repetidas até agora? Gente! Aí acaba. Gente. É um corretivo. Minizinho. Caneta. Essa eu já testei. Da CIS Gélix. Outra da BRW. Outra da BRW. Uma da Tris. Essa eu não testei ainda. Que caneta bonita. Eu não sei que marca que é. Mas é muito legal. Essa aqui é da CIS também. Isso é uma lapiseira do Mickey. Lapiseira do Mickey. Gente, eu risquei a mesa inteira. Agora que eu vi. Meu Deus do céu. Ai, que bonitinho, gente. É caneta. Olha, de astronauta. Lapiseira. Nossa, essa lapiseira é pequenininha. Muito fofa. Plush Poison. Eu já tive... Eu não sei se fala desse jeito. Mas eu já tive estojo, caderno delas. Nossa, na época da escola eu amava. E uma Tris Prata. Gente, olha, 22 minutos. Não sei se eu vou cortar alguma partezinha do vídeo. Mas foram 22 minutos pra pegar tudo. Gente, muita coisa. Tassi, meu Deus. Que presentaço, gente. Tassi, sério. Muito obrigada. Eu amei tudo. Nossa, muita coisa diferente. Muita coisa que eu nunca vi na vida. Muita coisa que eu vou usar demais. Mas, sério, muito obrigada. Eu não tenho palavras pra agradecer tudo isso que você me deu. Pela sua amizade. Por tudo que a gente conversa. Por compartilhar esse amor por papelaria, né? Então, galera, o vídeo foi esse. Espero muito que tenham gostado. Depois eu vou trazer um vídeo testando essas coisas, tá bom? Então, foi isso. Fiquem com Deus. Beijos. E até o próximo vídeo. Tchau